Deixa pensar em uma forma. É um paraíso que tem pessoas e animais. Música Eu desejo que em 2005 os carros flutuem. Fazer uma caixa que possa ver com o nervo do ar e que possa tirar a poluição do meio. Que o homem possa criar chume. Que não deite, tem mais paixão. Que o fume para, ninguém mais fuma. E as casas e os carros, em vez de poluírem o ambiente, não acompanhem as folhas. Usar menos coisas que põem. Os medicamentos fossem todos saudáveis. Não se vencimam à saúde. Não ponhem lixo na praia. Eu desejo que parem com a poluição. O desejo é que todos os animais e bebês e adultos sejam adotais. O meu desejo é que o mundo seja feliz. É que eu vejo qualquer coisa para os meninos que não sejam felizes. É adeus! É adeus! É adeus! É adeus! É adeus! É adeus! Obrigado.